Seja bem-vindo a mais um episódio da lista de 30 cidadezinhas, 30 atrações que eu botei lá no episódio 32. Para ver esse episódio, é só clicar aqui. Está acabando, falta só mais um pouquinho para concluir esse desafio de 30 cidades. E hoje eu vou mostrar a cidade de número 27 que está lá nesse episódio 32. Vamos então conhecer agora um pouquinho de Casablanca no Marrocos. E é essa aí que é a Hassan II, ou Hassan II, a mesquita de Casablanca e uma das maiores mesquitas do mundo. Vamos para lá agora, teletransporte, partiu Casablanca Marrocos. Casablanca é a maior cidade do Marrocos. Tem cerca de 5 milhões a 5 milhões e 300 mil habitantes. É bem grande mesmo e super bem estruturada. É o centro econômico do país. E essa cidade se desenvolveu muito logo depois da independência do Marrocos, depois que o país se tornou independente da França, em 1956. De lá para cá, tiveram poucos reinados aí, poucos reis que comandaram o país. O primeiro pós-independência foi o Maomé, ou Mohamed V. E aí, depois que ele faleceu, o Hassan, seu filho, Hassan II, foi quem tomou o poder e controlou o país de 1961 a 1999, o ano que ele morreu. E o grande destaque de Casablanca é, sem dúvida, a mesquita Hassan II, que foi uma homenagem a esse governador, a esse rei soberano do Marrocos. Era para ser originalmente ali, a mesquita foi construída para homenagear o pai dele. Mas aí viram que seria melhor botar o nome dele para homenagear esse rei soberano. E o detalhe bem estranho, bem esquisito, é que cada família marroquina foi convidada a participar das doações ali para a construção dessa grande mesquita. Ou pagava um dinheirinho para ajudar, ou exercia algum trabalho durante a construção. Foram convidados, né? E essa mesquita Hassan II, ou Hassan II, ela é de fato muito, mas muito grande. O rol principal, que é o rol das rezas, pode receber 25 mil fiéis simultaneamente. E o legal é que ela é uma das poucas mesquitas a abrirem as portas para o turista. E aí é bom ficar ligado nos horários e nos dias que eles oferecem esses tours guiados. Por isso, eu vou deixar aqui o site oficial, está também na descrição desse vídeo, para você, quando for à Casa Blanca, já saber os horários e marcar com antecedência para poder pagar cerca de 12 euros e fazer essa visita por todas as partes da mesquita. A mesquita foi construída bem do lado do mar, do lado do oceano atlântico. Uma parte dela vai até para dentro. E além desses 25 mil fiéis que cabem dentro do rol de rezas, ela também oferece muitas outras partes e pode receber simultaneamente 100 mil fiéis. Ó, imagina na época do ramadã, lotado. E é lógico que sexta-feira é um dia que não funciona, não abre para os turistas. Ela é somente reservada para os fiéis rezarem durante toda a sexta-feira. E a grandeza da Hassan II aparece também pelo seu minarete. Além dela ser uma das maiores mesquitas do mundo, ela é considerada a terceira maior mesquita do mundo, ela tem o mais alto minarete de todas as mesquitas. O minarete tem 200 metros de altura. E só para lembrar que minarete é essa torre gigantesca, onde é possível anunciar as rezas do dia, para que todos fiquem sabendo e parem no momento certo para concluir e fazer as suas rezas, né? E lá na pontinha desse minarete tem um laser, um feixo de laser que está apontado para a meca. Dizem que está apontado para a meca, né? Mas ele serve também para anunciar as cinco rezas durante o dia. Eu conversei com algumas pessoas lá em Casablanca, que chegaram até a me falar que nem tem tanto disso não. Fiquei até desconfiado, porque eu tinha lido sobre isso, mas lá algumas pessoas me falaram que não serve para isso. E de sério aqui funciona mais como um farol, porque fica no alto do minarete, virado para o oceano Atlântico, e aí serve para as pessoas se localizarem, para os pescadores, para os navios e barcos ali, se localizarem a partir desse laser emitido pela torre. Aí ficam elas por elas, né? Tem a teoria, tem a prática. Eu vou falar aqui das duas formas. Deve servir para as rezas e também deve servir para guiar as pessoas que estão passando ali de navio, de barco, pelo oceano Atlântico, na frente da Rassan 2. E aproveitando que você está em Casablanca, dá para visitar o Rik's Café. Esse restaurante famoso que ficou aí, muito conhecido pelo filme de 1942, homônimo ali da cidade, o filme Casablanca, e que nenhuma ceninha do filme foi feita lá na cidade mesmo. É tudo cenográfico em Hollywood. Então, se você achava que tinha sido filmado em Casablanca, tudo história, tudo lenda. Aí uma empresária, anos depois aí, uma empresária pensou, ah, vou construir um restaurante de acordo com o que foi no filme. E aí ela fez lá um restaurante todo nos moldes do filme Casablanca, e aí ganha dinheiro com isso. Ela botou, de fato, bem de acordo com o que acontece no filme. Tem até o pianista lá tocando. É bem legalzinho. A comida é muito boa do Rik's Café. E aí você pode tirar uma fotinha ali, é bem diferente. Vale a pena se você estiver lá em Casablanca. Fica aí a dica de prata para você que gosta de uma comidinha boa, num lugar exótico, num lugar bem diferente. Casablanca Filme, Rik's Café, lá em Casablanca. Gostou de conhecer Casablanca e saber um pouquinho da Mesquita Hassan 2, ou Hassan 2? Pois é, essa aí é mais uma cidade que está lá no episódio 32. Falta pouquinho para eu completar a lista de 30 cidades que eu coloquei lá. Vai lá e tenta adivinhar quais são as últimas. Amanhã tem mais aqui. Se você gostou então desse vídeo de hoje, lembra de deixar o seu like, o seu joinha aí. Deixa nos comentários também se você tiver alguma dúvida. Eu posso te ajudar a viajar até Casablanca se você quiser. Só precisa deixar aqui nos comentários. Lá embaixo, vai descendo a barra de rolagem e coloca o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, ó... Só se inscrever aqui no canal para acompanhar mais experiências sobre Eat, Travel, Smile. Comigo, Cristiano Prado. Até amanhã. E já já eu volto para te contar um pouquinho mais sobre a imagem de número 28. Vai lá ver qual é. E aí E aí E aí E aí E aí